Guilherme Colim já está ao vivo aqui no nosso estúdio. Boa tarde, doutor Guilherme Colim. Boa tarde, Cláudio. Tudo bom? Tudo tranquilo. Bom, hoje a gente vai falar sobre honorários advocatícios versus formas de contratação e ausência também daquele contrato escrito. Quando o advogado e o cliente redigem um contrato por escrito, fica mais fácil saber como os honorários serão pagos. O problema é quando não há contrato prevendo a forma de pagamento dos honorários. Aí eu pergunto, se o advogado e o cliente não fizerem contrato de honorários, é possível saber que o advogado não cobraria nada? O que é e como funciona o contrato de risco? Qual a diferença de honorários contratuais e também de honorários de sucumbência? E também aí o cliente pode fazer um acordo com a parte contrária, abrindo mão dos honorários contratuais ou dos honorários de sucumbência que seu advogado tinha a expectativa de receber? Então assista, porque essa dúvida é muito recorrente. Aliás, esse assunto é sucesso lá no canal do doutor Guilherme Colim, canal Saiba Direito no YouTube. Por isso, o doutor Guilherme Colim trouxe esse assunto aqui para a gente. Selecionamos algumas dúvidas muito comuns que chegam aí para o doutor Guilherme Colim no canal, como eu falei, Saiba Direito no YouTube, em outro vídeo que ele tem também sobre honorários advocatícios. Doutor Guilherme Colim, vou começar lhe perguntando o seguinte, muitas pessoas acreditam que somente precisam pagar os honorários ao final do processo e condicionado também ao sucesso, de ganharem esse processo. O senhor poderia falar sobre isso para a gente, para começar a nossa entrevista? Bom, Cláudio, esse modelo em que o cliente somente paga os honorários no final e condicionado ao sucesso é chamado contrato de risco. É muito comum os advogados contratarem, fazerem contrato de risco em ações previdenciárias, por exemplo, é muito comum. É muito comum o contrato de risco nas ações indenizatórias, em que a pessoa vai ajuizar uma ação judicial pleiteando alguma indenização. Normalmente, o advogado vai fazer o contrato de risco quando ele acreditar que tem uma boa chance, uma razoável chance de sucesso na ação e na execução. Não adianta o advogado ganhar uma ação judicial e não conseguir receber o valor. Eu dei uma entrevista, acho que duas ou três semanas atrás aqui, falando do caso do 1, 2, 3 milhas. E eu sugeri para os colegas, eu faço mentoria para advogados, inclusive, recomendei para o pessoal não fazer contrato de risco em ações contra 1, 2, 3 milhas, porque é provável que o advogado ganhe a ação e é provável que ele não consiga receber nada. Então, o contrato de risco é aquela modalidade em que o advogado receberá os seus honorários condicionados ao sucesso. Então, ele tem o risco de trabalhar e não receber nada. Este contrato, ele precisa, esta modalidade, o contrato de risco, ela somente tem eficiência eficaz, ela somente regulará a relação ao advogado-cliente quando for expressamente contratada. O advogado não tem obrigação de trabalhar pelo risco. Simplesmente, ele não tem obrigação. E cabe ao advogado avaliar, no momento da contratação, se aquele tipo de ação vale a pena para ele fazer nesta modalidade ou não. E, por outro lado, o cliente também tem que avaliar se vale a pena alguma modalidade diferente dessa ou não. Às vezes, não sai negócio. Às vezes, o advogado exige uma forma de pagamento. O cliente somente concorda em contratar, se for em alguma outra forma de pagamento, e está tudo ok. Não sei o negócio ali. Aquela pessoa deverá procurar um outro advogado. E um assunto também que me interessa bastante, tem uma dúvida quando o sujeito vai se aposentar ali e contrata um advogado para entrar com um pedido de aposentadoria. Ainda falando sobre o contrato de risco, imaginando ações de ganhos mensais, como justamente as ações previdenciárias, por exemplo, doutor Guilherme Collin. O percentual vai incidir tanto sobre os valores em atraso como sobre os valores mensais? Cláudio, isso depende do que for contratado. A praxe, qual é a praxe nas ações previdenciárias, ações trabalhistas, ações de alimentos, de pensão alimentícia, qual é a praxe? Cobrar um percentual sobre os atrasados e também um número de, um valor correspondente às parcelas futuras. Numa ação previdenciária, por exemplo, vamos imaginar um caso. O INSS negou uma aposentadoria, o advogado ajuiza uma ação contra o INSS pleiteando aquele benefício. Aí o processo estava lá há dois, três anos e no final do processo haverá um retroativo. Poderá ser pequeno ou grande. Vamos imaginar, 30 mil reais de atrasados. Esses 30 mil reais de atrasados, o advogado normalmente, não existe lei que diga que deve ser assim. Normalmente, ele cobrará um percentual de 20% a 30% sobre esses atrasados. E ele também contratará, normalmente, um valor correspondente a duas ou três vezes, ou uma vez que seja, sobre o benefício futuro. Mas não existe regra que proíba que o advogado cobre mais ou cobre menos. Até existe a tabela da OAB, mas a tabela da OAB é um parâmetro. Ela não é impositiva. E dentro do parâmetro, a maioria das OABs, cada estado tem uma OAB, a tabela da OAB, as tabelas das OABs, da maioria dos estados, costuma recomendar um percentual sobre os atrasados e também o valor correspondente a este mesmo percentual sobre uma anuidade. Um ano tem 12, ou, no caso do benefício previdenciário, poderá ter 13 benefícios, 13 pagamentos, porque tem o 13º. Normalmente, se calcula 20% ou 30% de uma anuidade de benefício, que vai dar lá 2, 3, 4 meses do benefício. Mas, insisto, o advogado tem, e o cliente tem, a liberdade de contratar um valor ou uma forma maior ou menor. Vamos imaginar um benefício previdenciário de salário maternidade, que são apenas 4 meses. Se o salário maternidade, o melhor, o salário maternidade para quem sofreu aborto involuntário, que são apenas 15 dias. talvez financeiramente não valha a pena, nem para o advogado, nem pelo risco. Imagina 15 dias de salário para alguém que trabalha e tem um benefício de um salário mínimo. São 14 dias, não são 15. Dá um pouco menos da metade. Um pouco menos da metade de um salário mínimo é todo o benefício que aquela pessoa terá para receber. Quando aparece alguém no meu escritório, Cláudio, pedindo para discutir um salário maternidade por aborto involuntário de um salário mínimo, eu nem cobro. Eu faço e não cobro nada. Faço e não cobro absolutamente nada, mas isso é uma opção minha. Não tenho obrigação de trabalhar assim. Então, esta relação advogado-cliente, existe muita autonomia na negociação prévia. E um detalhe, antes de você, de repente, ficar bravo com algum advogado que lhe cobre alguma coisa. Eu não cobro nada numa ação de salário maternidade pelo aborto precoce involuntário de quem ganha um salário mínimo, porque eu tenho condições financeiras de trabalhar pró-bono. Mas tem muito advogado que não tem condições e ele deve ser respeitado como qualquer outro trabalhador. O advogado não tem obrigação de trabalhar sem cobrar, muito embora eu faça isso dependendo do tipo de ação. E, doutor Guilherme Collin, nos casos em que o contrato de honorários não é vinculado ao sucesso do processo, como costuma funcionar essa contratação de honorários? Normalmente, o contrato ele será em um valor fixo, poderá haver uma taxa de manutenção. A taxa de manutenção é muito comum em ações, por exemplo, em ações de família, quando o advogado está defendendo o réu de uma ação judicial, uma ação de alimentos, uma ação em que a pessoa obterá como sucesso não pagar ou pagar menos. Se eu entrar com uma ação judicial cobrando alguma coisa de alguém que tem insolvência, talvez eu faça, dependendo do caso, um contrato de risco. Mas, se eu ajuizar, se eu ajuizar, não, desculpa, se eu representar o réu de uma ação dessas, eu posso até fazer um contrato de risco, eu vou lhe cobrar um percentual X sobre o que o senhor deixar de pagar. É possível, mas não é tão comum. E o advogado, ele pode, em qualquer situação, ninguém coloca preço no trabalho do outro, em qualquer situação, ele pode contratar um valor fixo de entrada, ele pode fazer um valor fixo na entrada e mais uma taxa de sucesso dependendo do resultado, ele pode cobrar uma taxa de manutenção mensal, ele pode cobrar o que ele quiser e o cliente não é obrigado a aceitar. O cliente poderá aceitar ou não, poderá fazer uma contraproposta, o advogado poderá aceitar ou não e aquilo que eles negociarem poderá se converter, então, em um contrato e o contrato tem valor. Às vezes, as pessoas me ligam e me dizem, ah, procurei um advogado e ele me cobrou tanto. Ele pode? Pode. Ele pode cobrar o que ele quiser. Se ele cobrar um valor alto demais, talvez ele não vá ter pessoas dispostas a pagar aquele valor para ele. E aí, talvez, o mercado obrigará ele, obrigará aquele advogado a reduzir o seu critério de quantificação dos honorários. Existe liberdade. Tem profissionais que desejam ter poucas ações, Cláudio. Eu, como advogado, quero ter, digamos, poucas ações. Eu desejo ter poucas ações cobrando bastante, cobrando um valor elevado daquela meia dúzia de clientes que estejam dispostos a me pagar. Tem outros advogados que têm uma estratégia de trabalho diferente como acontece em qualquer profissão. Isso acontece com o pedreiro, isso acontece com o dentista, tem consulta odontológica que custa de ortodontia, por exemplo, que custa 60 reais e tem consulta que custa 600 reais. Paga quem quer, ninguém é obrigado a nada. É verdade, é verdade, bem lembrado. E, doutor Guilherme Colincio, eu poderia falar sobre a diferença também, que é uma grande dúvida, entre honorários contratuais e honorários de sucumbência? Honorários contratuais é aquela verba que o advogado cobrará do seu cliente. Honorários de sucumbência é a verba que o advogado receberá da parte contrária, dependendo do resultado da ação. Vamos imaginar, você contrata um advogado para processar uma empresa proprietária de um veículo que bateu no seu carro. O seu prejuízo, o seu carro, custava 100 mil reais e deu perda total. você ajuíza uma ação contra aquela empresa. Aí o seu advogado vai lhe cobrar um percentual, ou talvez não lhe cobre nada, talvez ele trabalhe apenas pela sucumbência, não sei, depende do caso. O seu advogado vai lhe cobrar um percentual sobre o que sair imaginando um contrato de risco. Aí, você vai pagar lá 20, 25, 30%, talvez 10%, não sei, sobre os 100 mil reais condicionado ao sucesso. Aí ele ganha ação. Aquela empresa, proprietária daquele veículo, pagará honorários de sucumbência. No meu exemplo, o seu automóvel, que deu perda total, valia 100 mil reais. O juiz condenará a empresa, o proprietário do veículo, a pagar 100 mil reais, acrescido de um percentual que está previsto lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. Digamos, 10%. Você verá lá no site do Tribunal de Justiça, lá no andamento do seu processo, 110 mil reais depositados, digamos que a empresa pague voluntariamente. Aqueles 110 mil reais será a soma dos 100 mil, que são seus, mais 10% da sucumbência. Sobre os seus 100 mil reais, incidirá o percentual que você tiver contratado com o seu advogado. Sobre os seus 100 mil, os 10 mil reais a mais já são dele. Vamos imaginar o contrário? Você é réu, alguém entra com uma ação judicial contra você, pedindo 100 mil reais, lhe acusando de ter dado perda total sobre o veículo desta pessoa. E aí você ganha, você não paga nada. A pessoa que ajuizou aquela ação judicial não receberá nada e pagará honorários de sucumbência para o seu advogado. Muitas vezes, os honorários de sucumbência viabilizam uma ação de pequeno valor. Muitas vezes, os honorários de sucumbência viabilizam que o advogado ajuize uma ação ou conteste uma ação sem cobrar nada de um cliente que não tenha condições de pagar. E assim vai. E um alerta. quando a parte tiver a assistência judiciária gratuita, ela não pagará honorários de sucumbência caso perca a ação. Então, você tem baixa renda, às vezes é uma ação pedindo uma indenização qualquer. Aí você perde. Se você tiver a assistência judiciária gratuita, que é um benefício, uma isenção, você não pagará nada. Mas se a outra parte, digamos que não tenha, perca a ação, ela pagará honorários de sucumbência para o seu advogado. Acho que está entendido, Claudio. Não, perfeito, perfeito. Agora vamos aprofundar um pouco mais, mas como o doutor Guilherme Colinha é um especialista, é um dos maiores da América Latina, vai tirar de letra. Vamos apertar mais, preste atenção. E se a parte, doutor Guilherme, quiser fazer um acordo, eu ajuizo, vamos imaginar que eu ajuizo uma ação de reparação de danos contra alguém. Faça um contrato de risco de 30% de indenização. Tá bom? Além dos honorários de sucumbência e a parte contrária, vem e me oferece o pagamento de um valor menor do que o pretendido lá originalmente. Como é que ficam os honorários? O meu advogado, por exemplo, pode me impedir de fazer esse acordo? Claudio, ninguém pode abrir mão nem do direito, nem da expectativa do direito do outro. Vamos imaginar, você me procura, você vai me contratar. Dizendo o exemplo que usei agora há pouco, dizendo que alguém deu perda total no seu carro de 100 mil reais. Aí eu penso o seguinte, bom, vamos ver quais são os parâmetros que eu tenho. Ah, eu vou cobrar 100 mil reais de tal empresa, de tal pessoa, e eu tenho uma boa chance de ganhar essa ação. Eu penso isso. Já que são 100 mil reais, já que são 100 mil reais, já que eu tenho, eu acredito que eu vou ganhar a ação, eu vou cobrar 20% de honorários sobre os 100 mil que eu espero receber num contrato de risco. Aí, se fosse para receber 50 mil, talvez eu não aceitasse trabalhar por 20%. Talvez eu exigisse um outro valor. Se fosse 10 mil reais, talvez eu também não aceitaria, ou talvez sim, depende do caso. aí, dentro dos parâmetros que foram apresentados originalmente, eu aceitei cobrar aquele percentual, tendo uma expectativa de receber 20%, no exemplo, sobre 100 mil, mais honorários de sucumbência, porque eu acredito que eu vou ganhar a ação. A empresa, desculpa, a parte contrária, poderia ter feito acordo com você antes de você bater na minha porta. Mas aí você bateu na minha porta, justamente porque a outra pessoa não quis lhe pagar aquele dinheiro voluntariamente. Aí eu entro com a ação judicial, assumo o processo naqueles moldes que a gente havia combinado, e graças ao trabalho que eu ajuizei, graças ao ajuizamento da ação que somente ocorreu porque eu ajuizei, a outra parte resolve flexibilizar, resolve ceder. E aí ela chega, vai lá, e lhe oferece os 50 mil reais que ela poderia ter lhe oferecido lá atrás, mas ela lhe ofereceu depois que eu entrei com a ação, depois que o trabalho foi feito. Você não tem o direito de abrir mão nem do direito do seu advogado e nem da expectativa do direito do seu advogado. Seu advogado terá o direito de lhe dizer o seguinte, não concordo com este acordo ou terá o direito de dizer concordo desde que você me pague o que foi combinado originalmente. Os 20% sobre os 100 mil. Os 20% sobre os 100. Isso acontece muito, Cláudio, em ação previdenciária quando sai um valor muito alto de precatório. Quando uma pessoa ganha uma ação contra o INSS e o valor dos atrasados é maior do que 60 salários mínimos, o pagamento é feito por precatório e aí leva dois, três anos para serem pagos. A pessoa pode abrir mão do que ceder os 60 salários mínimos e receber em dois, três meses, talvez menos. E aí vamos imaginar, você contrata um advogado, ganha 240 mil reais de atrasados. Eu ganhei em uma ação de auxílio e reclusão um mês atrás, 240 mil reais de atrasados. eu ganhei e tem um vídeo lá no canal Seba Direito em uma ação de auxílio e acidente deu 160 mil reais de atrasados. Aí vem o meu cliente que está com pressa, mas a pressa é dele, dizendo, ah, eu quero abrir mão do que ceder 60 salários mínimos. Olha só, eu contratei 30% do que sair e eu não tenho pressa em receber, eu vou receber daqui a dois, três anos. Aí o meu cliente tem pressa e aí ele deseja abrir mão do que ceder 60 salários mínimos e deseja impor isso para mim, ele não tem o direito de fazer isso. Não tem o direito. Os advogados não precisam colocar isso no contrato original. Recomendo que coloquem para evitar bate-boca. Recomendo que coloquem, esclareçam isso, esclareçam isso, para evitar desgaste com o cliente. Mas ainda que não tenha isso no contrato, a lei protege o profissional. Ninguém pode abrir mão do direito alheio. E aí vale do bom senso, só que o bom senso de uma pessoa pode ser diferente do bom senso da outra. Vale do que for combinado. Então, é muito prudente esclarecer antes de iniciar a contratação. qual será a postura do cliente ou do advogado frente a esse tipo de situação para não ter frustrações, não ter mágoas de um lado ou de outro, Cláudio. Doutor Guilherme Corrinho, quando não há contrato de honorários, eu posso presumir que o meu advogado não vai me cobrar nada, seja nas ações acessórias, seja em alguma ação que o advogado simplesmente não me avisou, doutor Guilherme? Quando não há contrato, aí vai uma crítica pesada que eu tenho para os advogados, para muitos advogados. Uma crítica pesada que eu tenho para eles e uma crítica que eu tenho à lei. Olha só, pessoal, olha só, fiquem muito atentos quanto a isso. Se você contratar um advogado, um contador, não sei se isso se aplica para todas as categorias, mas advogado e contador eu sei que se aplicam. se não houver contrato escrito, aplica-se a tabela e muitas pessoas não têm conhecimento de que existe uma tabela. No caso dos advogados, aí eu critico, eu tenho uma crítica pesada que eu não vou falar aqui porque eu não quero ser processado. Você procura um advogado, não combina nada de honorários com ele, nada. e ele até diz, não, eu vou fazer no amor, vou fazer na boa, vou fazer legal, mas não documenta isso. O processo vai rolando e aí no final ele diz o seguinte, olha, seu fulano, dona fulana, a tabela da OAB diz que eu tenho o direito de cobrar tanto e aí você é pego com as calças na mão e ele entra com uma ação de arbitramento de honorários. o Tribunal de Justiça muitas vezes não aplica a tabela da OAB, não aplica literalmente a tabela da OAB, mas ele vai aplicar alguma coisa, a menos que tenha sido documentado, a menos que você prove que o advogado combinou desde o início que trabalharia sem cobrar nada. E nas ações acessórias, Cláudio, o que é isso? Cláudio, agora tu entra com uma ação de família, tu entra com uma ação de família contra a tua ex-mulher, vamos imaginar, para discutir a guarda de filho, para discutir alienação parental, qualquer coisa. E aí ela, e aí teu advogado chega e diz o seguinte, vou te cobrar tanto, beleza, vou te cobrar tanto, e não fala nada das ações acessórias. Quais são as ações acessórias? A ação de busca e apreensão, a reconvenção, o que é a reconvenção? Você entra com uma ação judicial contra alguém e esse alguém contesta e ainda pede algo contra você. Você entra com a ação judicial contra alguém e aí o réu daquela primeira ação judicial ajuiza mais três ações contra você. No mesmo conflito. No mesmo conflito de origem. Aí o seu advogado não combinou nada sobre as ações acessórias. E aí ele faz as defesas e não lhe cobra nada naquele momento. O processo vai rolando e no final ele apresenta uma conta que você não sabia que tinha. E se você não pagar ele pode lhe processar e tem chance de ganhar. Então e aí eu não vou ficar repetindo que eu tenho críticas à advocacia nesse assunto que eu já falei no início. E aí a dica que eu dou para você que está procurando um advogado esclareça isso de forma documentada. Se não fizer um contrato não tem problema. Você pode trocar mensagens de WhatsApp mesmo ou por e-mail com o seu advogado dizendo olha seu fulano doutor fulano seu advogado Beltrano só para confirmar você não vai me cobrar nada já está incluído as ações acessórias. Outra coisa recursos tu me contrata Cláudio para processar alguém e eu digo o seguinte eu vou te cobrar cinco mil reais para processar alguém e não falo mais nada aí tem o recurso aí eu faço o recurso e não te aviso que aqueles cinco mil reais era só para a ação de primeiro grau e aí eu te apresento uma conta que tu nem imaginava que existiria. Também tem aquelas contas por exemplo se for em outra cidade isso é outra coisa isso é outra coisa as despesas a lei assegura ao profissional o direito de cobrar o que ele contratar com o seu cliente e de repassar as despesas então se ou se não for compactuado um critério de cálculo original tu me contrata Cláudio para processar tu és mulher para processar alguém ou para fazer uma defesa qualquer e aí eu combino algum valor de honorários ou até eu digo não vou te cobrar nada não tem problema e aí tem uma audiência numa outra comarca tenho que pagar taxas daqui taxas dali eu tenho o direito de te repassar todo o custo que eu tive com no desempenho da minha da minha atividade não estão embutidos nos honorários eu tenho ações no Brasil inteiro ações previdenciárias principalmente no Brasil inteiro nas ações previdenciárias é muito raro o advogado precisar sair de Porto Alegre e ir até São Paulo agora por exemplo ações cíveis que tem audiência presencial aí alguém me contrata lá em Minas Gerais não é nem no interior não é nem na capital no interior de Minas que eu tenho que pegar um avião não tenho voo direto e assim vai eu vou combinar alguma coisa de honorários eu quando alguém me contrata para alguma ação que pode ter uma audiência presencial eu já digo eu vou cobrar passagem de avião hotel e eu cobro ainda dependendo de áreas porque às vezes o cara fica dois, três dias naquela função ali eu cobro o valor x que não é honorários é despesa e a pessoa decide se aceita ou não se não houver uma contratação prévia sobre isso o advogado pode pedir um arbitramento a lei o ampara eu acho justo que a lei o ampare mas eu considero sacanagem não avisar o cliente e mesmo quando o advogado não avisa ele consegue obrigar o cliente a pagar e isso eu pessoalmente se eu fosse escrever o texto legal o texto legal seria diferente se eu fosse escrever a lei a lei diria ele poderá cobrar as despesas desde que avisadas ele poderá pedir o arbitramento dos honorários desde que contratado ou desde que avisado alguma coisa no silêncio não poderia cobrar se eu fosse escrever a lei mas não fui eu que escrevi então o alerta é esse muito bem doutor Guilherme Colim por favor contatos para quem está nos acompanhando contatos whatsapp 519-9985-7991 telefone fixo 5132-28-1219 meu instagram pessoal colim.guilherme e meu canal do youtube canal saiba direito tem vários vídeos relacionados ao tema de hoje muito bem agradecendo sempre lá a equipe lá do escritório eu devo a minha vida as gurias lá devo a minha vida Ana Paula Carol eu não vou começar a falar os nomes se alguém pode se ofender e a equipe é grande a equipe é grande a equipe é grande tu é fã da Ana Paula sou fã da Ana Paula muito obrigado um abraço bom trabalho Ana Paula obrigado doutor Guilherme Colim uma ótima semana e até a próxima muito obrigado